PALAVRAS DIÁRIAS DE DEUS A obra que eu realizo entre vocês é o início da minha obra por todo o universo. Apesar de agora já ser os últimos dias, saibam que últimos dias não passa de um nome para uma era. Da mesma maneira que a era da lei e a era da graça se refere a uma era e indica uma era inteira, não apenas os poucos anos ou meses finais. No entanto, os últimos dias são bem diferentes da era da graça e da era da lei. A obra dos últimos dias não é executada em Israel, mas sim entre os gentios. É a conquista perante o meu trono das pessoas de todas as nações e de todas as tribos fora de Israel, de modo que a minha glória por todo o universo possa preencher todo o cosmo. Também é assim para que eu possa adquirir maior glória, de modo que todas as criaturas da terra possam transmitir a minha glória para todas as nações, para sempre, de geração em geração, e para que todas as criaturas no céu e na terra possam ver toda a glória que eu adquiri na terra. A obra conduzida durante os últimos dias é a obra da conquista. Não é a orientação da vida de todas as pessoas na terra, mas a conclusão da vida de sofrimento imperecível e milenar da humanidade na terra. Como consequência, a obra dos últimos dias não pode ser como os vários milhares de anos de obra em Israel, nem como a década de obra na Judéia, que depois continuou durante vários milhares de anos até a segunda encarnação de Deus. O povo dos últimos dias depara-se apenas com o reaparecimento do Redentor na carne e recebe a obra pessoal e as palavras de Deus. Não vai demorar dois mil anos até que os últimos dias cheguem ao fim. Eles são breves, como a época em que Jesus desempenhou a obra da Era da Graça na Judéia. Isso é porque os últimos dias são a conclusão de toda a era. Eles são o cumprimento e o fim do plano de gestão de seis mil anos de Deus e concluem a jornada de vida de sofrimento da humanidade. Não levam a totalidade da humanidade para uma nova era, nem permitem que a vida da humanidade continue. Isso não teria significado para o meu plano de gestão ou para a existência do homem. Se a humanidade continuasse assim, então, cedo ou tarde, seria completamente devorada pelo diabo e as almas que pertencem a mim seriam no final perdidas por causa dele. A minha obra só dura seis mil anos e eu prometi que o controle do maligno sobre toda a humanidade também não duraria mais do que seis mil anos. E assim o tempo acabou. Eu não vou nem continuar nem me demorar mais. Durante os últimos dias eu vou derrotar Satanás. Vou retomar toda a minha glória e vou recuperar todas as almas que pertencem a mim na terra para que essas almas perturbadas possam fugir do mar de sofrimento e assim será concluída toda a minha obra na terra. Desse dia em diante, eu nunca mais vou me tornar carne na terra e nunca mais o meu espírito que tudo controla vai executar sua obra na terra. Eu farei apenas uma coisa na terra. Vou refazer a humanidade, uma humanidade que é sagrada e que é a minha cidade fiel na terra. Mas saibam que eu não vou aniquilar o mundo inteiro nem vou aniquilar a humanidade inteira. Vou manter um terço restante, o terço que me ama e que foi totalmente conquistado por mim e farei com que esse terço seja produtivo e se multiplique na terra da mesma maneira que os israelitas se multiplicaram sob a lei, alimentando-os com grandes quantidades de cordeiros e de gado e de todas as riquezas da terra. Essa humanidade vai permanecer comigo para sempre. No entanto, não é a humanidade deplorável e imunda de hoje, mas uma humanidade que é a assembleia de todos aqueles que foram ganhos por mim. Tal humanidade não será prejudicada, incomodada ou cercada por Satanás e será a única humanidade que existirá na terra depois que eu triunfar sobre Satanás. É a humanidade que foi hoje conquistada por mim e recebeu a minha promessa. E assim, a humanidade que foi conquistada durante os últimos dias também é a humanidade que será poupada e vai receber minhas bênçãos eternas. Essa será a única evidência do meu triunfo sobre Satanás e o único empólio da minha batalha contra Satanás. Esses espólios de guerra são salvos por mim do império de Satanás e são a única cristalização e fruto do meu plano de gestão de seis mil anos. Eles vêm de todas as nações e de todas as denominações e de todos os lugares e de todos os países do universo. São de raças diferentes, têm línguas, costumes e cor da pele diferentes e estão espalhados por todas as nações e todas as denominações do globo e por todos os cantos do mundo. No final, vão se juntar para formar uma humanidade completa, uma assembleia de homens que é inalcançável pelas forças de Satanás. Aqueles entre a humanidade que não foram salvos e conquistados por mim vão afundar em silêncio nas profundezas do mar e serão queimados pelas minhas chamas ardentes por toda a eternidade. Eu vou aniquilar esta humanidade velha e supremamente imunda da mesma maneira que eu aniquilei os primogênitos e o gado do Egito, deixando apenas os israelitas que comiam carne de cordeiro, bebiam sangue de cordeiro e marcavam o batente de suas portas com sangue de cordeiro. As pessoas que foram conquistadas por mim e que são da minha família, por acaso não são também as pessoas que comem a carne de mim, o cordeiro, e que bebem o sangue de mim, o cordeiro, e foram redimidas por mim e me louvam? Essas pessoas não estão sempre acompanhadas pela minha glória? Aqueles que estão sem a minha carne, do cordeiro, já não se afundaram em silêncio nas profundezas do mar? Hoje elas se opõem a mim, e hoje as minhas palavras são iguais às proferidas por Jeová aos filhos e aos netos de Israel. No entanto, a dureza nas profundezas do coração de vocês está armazenando a minha ira, trazendo mais sofrimento por sobre a sua carne, mais julgamento por sobre os seus pecados e mais ira por sobre a sua injustiça. Quem pode ser poupado do meu dia de ira quando vocês me tratam assim hoje? A injustiça de quem poderia escapar dos meus olhos de castigo? Os pecados de quem poderiam fugir das minhas mãos, do Todo-Poderoso? A rebeldia de quem poderia escapar do julgamento que pertence a mim, o Todo-Poderoso? Eu, Jeová, falo dessa maneira para com vocês, os descendentes da família de gentios, e as palavras que eu profiro a vocês ultrapassam tudo o que foi dito na era da lei e na era da graça. No entanto, vocês são mais duros do que todo o povo do Egito. Vocês não armazenam minha ira enquanto eu faço a minha obra repousadamente? Como podem escapar ilesos do dia que pertence a mim, o Todo-Poderoso?